A partir de agora, você vai curtir uma sequência de músicas reggae diferenciada com ele. A partir de agora, você vai curtir uma sequência de músicas reggae diferenciada com ele. Música 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 É o homem, show de Mascenor, show de Mascenor. DJ Tuturros, DJ Tuturros, chora sapo, chora, chora sapo, chora. Música 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 Chama-se DJ Tuturros. O patrão cem por cento firmeza. 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 E meus irmãos também. E meus irmãos também.